A Sistemar, refrigeração doméstica e comercial, câmara fria e climatizadores. Chame no WhatsApp. Preciso, já sabe. Arma de fogo e munições em facções são apreendidas após briga generalizada na cidade de Canarana. Arma de fogo e munições em uma facção são apreendidas após briga generalizada. A Polícia Militar da cidade de Canarana deteve seis pessoas após uma briga entre os envolvidos. Um menor também foi encaminhado para a delegacia. Ainda a polícia apreenderam uma facção, munições, uma arma de fogo. O fato foi registrado na madrugada deste sábado na cidade de Canarana. De acordo com as informações repassadas pela polícia, as vias de fatos deu início após uma discussão entre duas mulheres. Sendo uma delas menor de 16 anos, a briga foi após uma das envolvidas. Após a discussão deu início a uma briga generalizada. Onde o marido de uma da envolvida tentou separar quando veio o outro homem, que também interferiu em um determinado momento. O suspeito pegou uma pistola 9mm e efetuou vários disparos para cima, em direção às pessoas que estavam na festa. A vítima para se defender foi até o carro e pegou um facão, acertando o braço do homem. Ambos os envolvidos foram encaminhados à central de atendimento e posteriormente entregue ao Poder Judiciário da Polícia Civil para as devidas providências. Você acompanhando nas imagens dela, Sandréia Santos, Sassá Magalhães para o Balanço Geral.